Seu nome, Filipe? Você está olhando para a minha cara, bispo? Olha para ela, para você botar o microfone. Eu fui curada. Eu estava com o meu útero crescendo, a médica falou que eu tinha que tirar ele. Eu estava até com a ressonância para fazer. Eu senti um calor aqui agora e fui curada em nome de Jesus. E eu não tinha vindo buscar para mim a pós, eu vim buscar por esse homem aqui que está com... Quem veio buscar, vai levar. Aleluia, Jesus. Receba a igreja a vitória. Traga aí, bispo, vem cá. Olha a emoção desta mulher.